Bom dia, bom dia, bom dia, arianas e arianas, como é que vocês estão? Saudade de vocês, né? Apesar de eu ter voltado já na semana passada, ainda não matei a saudade, tá? Mas vamos lá para aquele de vocês que não me conhece ainda, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão, e trago a vocês semanalmente aí tiragens intuitivas e coletivas para o segundo diário. Toda segunda-feira nós temos um encontro. Por ser coletiva intuitiva, não vai ressoar com todos e nem tudo vai ressoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é seu, aquilo que é para você, tá? É muito importante que vocês deem uma olhada também na Lua e no ascendente de vocês. Essa tiragem é destinada a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de Áries, porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de Áries, ou se você está aqui para saber de um Ariana ou de uma Ariana possa sim estar falando com você, ok? Queridas almas infinitas de luz, o workshop Chamadas da Chama Gêmea já está agendado para o dia 4 e 5 de junho. Tem um vídeo aqui na descrição, um link para vocês acessarem lá, para vocês olharem o chamado, sentirem no coração que isso é para vocês. Se vocês querem viver algo verdadeiro, um amor verdadeiro, acessa lá e se houver interesse, entra em contato comigo. O restante das informações e orientações estão todas na descrição do vídeo, é só vocês darem uma olhada lá, ok? Inclusive o meu contato pessoal, né? Para vocês fazerem agendamento ou tirarem dúvidas e pedirem informações. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. A interação e participação de vocês é muito importante para que o trabalho cresça, se desenvolva, né? Para que eu avalie como está sendo e, claro, também para que o YouTube entenda que o meu trabalho é bom e ele me recomende, recomende o canal para cada vez mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a essa mensagem de força, fé, esperança e amor, tá? Outro detalhe é o seguinte, comentem. Comentem aí embaixo. Eu faço questão de ler e responder cada um dos comentários. Eu amo, adoro interagir com vocês, ok? Salve a luz, salve o amor, salve o grande, espírito e criador, divino e presença. Eu sou Deus, Deusa. Salve, universo. Quais são as energias? Acontece, acontecimentos possíveis e orientações do mundo espiritual para o coletivo do signo de Ares. Ares, semana aí de decisões a partir de algo novo que surge na sua vida, né? Eu vejo vocês no empate, precisando tomar decisão, mas é uma decisão para algo novo, algo que surge, algo que nasce, algo que traz aí uma energia de prosperidade. Ares, legal, vamos lá. Energia para Ares, olha aqui. Momento de sair da vibração de escassez, né? É o momento aí em que você tem oportunidade de começar a vibrar mais em abundância, afinal nós temos um mundo aqui. É hora de você acreditar no teu potencial. É hora de você se sentir pleno, plena. É hora aí, Ares, de você realmente concluir algumas etapas na sua vida e sair dessa energia escassa, doente, fria, né? Pularam quatro cartas, eram para ser mais uma só, mas tudo bem. Temos aqui o imperador. Eu vejo você, Ariano, Ariana, né? Já que o imperador tem uma energia muito forte de Ares, né? É um artista maior que traz aí o sentido da autoridade, da autonomia e de determinar aquilo que é na sua vida. Aquele que se faz presente na sua vida, tá? Curas, encontros, presentes. O Seu de Copas me fala aqui de vocês conseguindo curar, inclusive, essa energia de escassez, de vocês conseguindo aí estar abertos e abertas, receptivos e receptivas às energias que se apresentam para vocês. Olha só. Seu de Copas e Seu de Ouro. Vem um presente aí em forma de ajuda para vocês aí. Algo que estava emperrado, desemperra, tá? O Seu de Ouro fala de uma ajuda inesperada, de algo aí que, de repente, estava parado, mas que começa a andar. O Seu de Ouro fala muito de sucesso, tá? O Seu de Copas fala dos prazeres, das alegrias, dos encontros. E, ó, temos um palio de Copas aqui, né? Eu vejo alguns de vocês aí realizando sonhos ou começando a construção de algum sonho. outros de vocês aí conhecendo uma nova pessoa, alguém que chega na vida de vocês aqui. Tanto aqui, eu sinto uma energia muito forte, tá? De cura através de alguém que traz algo para vocês. Eu vejo alguém chegando na vida de vocês, não necessariamente que seja para amor. Pode ser para profissional, para financeiro. Pode ser para amor também. O que acontece aqui é que eu vejo vocês assumindo a essência de vocês. Eu vejo vocês aqui na essência de vocês, na essência do imperador, porque vocês são imperadores. Vocês são imperadoras. Vocês são pessoas, né? Vocês são seres que têm garra, que têm força e têm ação. Inclusive, o Unimércio pede para vocês aqui uma ação. Lembra daquela decisão? Aquela decisão é a ação que você precisa tomar neste momento. Lembrando aqui, para a grande maioria, nós estamos falando de trabalho. Pode ser que alguns aqui recebam uma promoção, pode ser que alguns aqui mudem de trabalho, inclusive não é a energia que está vigente aqui. A energia me parece muito mais uma energia de promoção, tá? Me parece muito mais uma energia de vocês empenhados e determinados em algo, né? De repente, vocês assumindo alguma posição de poder no trabalho de vocês, uma posição de liderança. O imperador é um grande líder, né? É um líder nato. E vocês, arianos, vocês têm essa energia de liderança, né? Eu vejo aqui vocês plenos, plenas. É realmente aqui algo acontecendo na semana de vocês que tira vocês dessa energia de escassez. Porque é como se vocês estivessem fazendo as coisas, não fluíssem, mas a partir de agora começam a fluir. E vocês aí se empenham e se determinam em construir algo, né? De repente, vocês se empenhando e se dedicando ao trabalho ou a um novo estudo, alguma coisa. A questão aqui é que surgem algumas opções para vocês aí. E é hora de não ficar lamentando aí nada. Nem o que foi, nem o que não foi, o que deu certo e o que não deu. É hora de simplesmente viver no momento presente, desapegado, o resultado, simplesmente entregar ao universo. É hora de seguir em frente. É hora de honrar, respeitar e glorificar a si mesmo, a si mesma, para que vocês alcancem. As perspectivas de futuro são muito positivas. Apenas acreditem e sigam em frente. Eu vejo muito de vocês vendo um novo horizonte diante de vocês e as coisas assim fluindo de uma maneira muito interessante. Eu vejo crescimento, eu vejo promoção, eu vejo aqui realmente vocês iniciando uma nova atividade. Lembra que lá no começo tinha o dois de espadas? O impasse, a necessidade da decisão, de se livrar dos pensamentos perturbadores para que algo novo nasça na sua vida e algo novo que traz prosperidade e é muito visível aqui através da carta. A primeira carta é um cinco de ouro. A quinta carta, a penúltima carta do jogo principal, um rei de ouro inteiro. Então, assim, vocês saindo de uma energia escassa, uma energia de fracasso para entrar em uma energia de sucesso e de fluidez. Lembrem-se de respeitar a lei universal do dar e receber. Essa é a mensagem principal dos seis de ouro. Então, abratem essa energia, fluam com essa energia e vivam. Aproveitem tudo isso, porque o que tem para vocês essa semana é algo maravilhoso que tira vocês de uma situação desagradável e desconfortável. Novidades, transformações, crescimento, evolução. É o que vibra para vocês na relação de vocês aí, provavelmente na relação profissional. A carta do Jardim me fala muito das relações. E, como eu estou vendo aqui, eu vejo para muitos de vocês aqui há uma evolução na relação profissional lá dentro do seu trabalho. Seja você autônomo, seja você empregado CLT, empregado CLT, não importa. O que importa é que eu vejo aqui um crescimento. Vamos ver as energias aqui do povo cigano. É, estou falando para vocês aí. Queridas almas, prestem atenção, tá? A vitória para vocês, vocês sendo reconhecidos pelo que vocês vêm fazendo, vocês aí realmente sendo aplaudidos, sendo vistos, né? Vista. É uma vitória que chega para vocês aqui. Os caminhos se abrindo. Só lembre-se, vocês terão algumas escolhas, algumas decisões para fazer nessa semana. Então, procurem fazer e tomar essas decisões com sabedoria e principalmente com calma e serenidade. Eu vejo um período de paz, de serenidade, onde vocês precisam ser objetivos, objetivas, diretos naquilo que vocês vão fazer. É o fim dos tempos difíceis. As coisas começam a ganhar movimento. As coisas começam a se movimentar para vocês aí. Temos energia aqui, 36 da 9, conclusão de algumas coisas, 22, que é ascensão espiritual e material. muitas coisas boas. Rainha de ouro, trazendo aí a mensagem de que você não depende de nada, nem de ninguém. Você depende apenas de você, do teu esforço, do teu trabalho, do teu empenho. E o rei de espada fala, seja racional nesse momento. Faça os cortes que precisam fazer, faça as decisões que precisam ser feitas e principalmente se organize e monte a logística, porque existe aqui uma comunicação, uma expansão, o fim de tempos difíceis e movimentos. A princípio pode parecer movimentos lentos, mas que tendem a ganhar velocidade, no decorrer da semana, no decorrer dos dias. Vamos ver qual que é o método que se apresenta para vocês. Gratidão. Gostei dessa leitura, hein? Ficou bem interessante, bem objetiva e direta. Para muitos de vocês, a gente está falando de trabalho. Para a grande maioria, a gente está falando de trabalho, de profissional, financeiro. Eu vejo algum ganho aí, algumas coisas realmente surgindo aí, tirando vocês, talvez aí de uma situação onde vocês estão preocupados, tá? A preocupação acaba nessa semana, ok? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve. Salve os mestres do centro. Quem se apresenta aqui para o Arianos e Ariana, salve. Salve. E salve. Salve, Arianos e Ariana, salve. 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 Vamos lá. Uau, hein? Eu sou a força divina. Eu sou a força divina. Eu sou a força divina. Hércules e Amazon, se apresentando para vocês, Arianos e Ariana, lembrando aqui que nós temos a energia do raio azul, que é a fé, a força e a coragem. Então, utilizem isso para vocês, né? Deixem a essência ariana se fazer presente na vida de vocês, para que vocês realmente aí absorvam, né? E consigam fluir com toda essa energia que vem para vocês aí durante os próximos dias. Hércules e Amazon, eu sou a força divina. Elohim, Hércules e Amazon. Você escolheu essa carta pois está precisando de muita força de vontade, determinação e poder de decisão. O Elohim Hércules ou auxilia, a auxilia nesse momento a aumentar a confiança em si mesmo e na sua divina presença. Ele oferece a sua força, positividade e otimismo derramando sobre você essa capacidade de enfrentamento de todas as situações com firmeza e determinação. Mesmo que você caia, levante e siga em frente. Entregando todas as situações à sua presença divina para que ela resolva todas as questões e confie plenamente nessa força e poderes internos. O Elohim Hércules também o auxilia, a auxilia a vislumbrar melhor o seu plano divino para essa encarnação. Medite visualizando a luz azul no seu terceiro olho e invoque o Elohim Hércules para que ele abra a sua visão interna. Assim é, está feito. Gratidão de coração. Eu vejo vocês hoje à noite na live ou na próxima semana e para quem tem interesse de viver um amor de verdade, para quem tem interesse em viver a verdade, o real, o chamado da chama gêmea, um evento que eu e a minha companheira Miriam estamos realizando e será um workshop de dois dias o dia inteiro, nos dias 4 e 5. Tem mais informações no vídeo que vai estar de sugestão para você e tem um link também na descrição. Um beijo no coração. Namartê, gratidão, uma linda e maravilhosa semana para você. Tchau, tchau.